O dinheiro vivo é utilizado por 96% dos brasileiros, segundo pesquisa do Banco Central. O estudo aponta que, principalmente em compras de até 10 reais, 88% da população prefere pagamento em espécie. Dependendo do que se vai comprar, se não for muito caro, porque eu também não ando com muito dinheiro no bolso, eu uso dinheiro mais para comprar as coisas pequenas, padaria. Se eu estiver com dinheiro, eu fago no dinheiro, mas nunca muita quantidade, muito alta. No comércio, 50% do faturamento vem de pagamentos em dinheiro, um número menor que o registrado em 2013, quando o percentual era de 55%. O que vem aumentando mesmo nos caixas é o pagamento com cartão de débito, que passou de 14% para 20%. Às vezes não tem troco também, a gente já facilita o troco do cartão, né? Você passa no débito, pronto. E falando em troco, não é por acaso que esteja faltando moedas nos caixas. A pesquisa do Banco Central revela que aproximadamente 20% da população brasileira ainda tem o hábito de guardar moedas em casa. Além disso, mais de 56% usam o dinheiro guardado no cofrinho para compras e pagamentos. Na casa do seu Francisco, por exemplo, o que a família consegue poupar tem destino garantido. Tem um cofrinho que ajuda a pagar o IPVA do carro. Ah, é? Vai botando o dinheiro real em real ajuda? Isso, aí devagarzinho a gente chega lá, né? Segundo o Banco Central, 8 bilhões de moedas estão guardadas nas casas dos brasileiros, em locais como cofrinhos ou gavetas, número que representa 35% do total em circulação. Essa é uma questão muito importante para o Banco Central, porque é um investimento alto na confecção de moedas. E a ideia do Banco Central é que essas moedas circulem o máximo possível, porque é uma moeda extremamente resistente, ela é metálica, ela é feita para durar muito. Então, o objetivo dessa moeda é que ela circule o máximo possível, evitar que as pessoas guardem essas moedas em gavetas e deixem esquecidas. Seja dinheiro, cartão de crédito ou débito, para o servidor público Flávio, o importante mesmo é saber como gastar. Ele utiliza um aplicativo de celular para garantir o equilíbrio financeiro. Utilizar o aplicativo, eu achei que foi uma boa saída para poder controlar. E principalmente utilizando pelo celular, fica muito mais fácil para você não ter desculpa de, ah, esqueci de anotar essa conta. Então, fica muito mais fácil. Quando você coloca assim num papel, principalmente numa forma gráfica, você consegue ver onde que você está sangrando ali, que você está perdendo dinheiro por bobeira. Então, você consegue se reorganizar e conseguir juntar mais dinheiro para o objetivo que você quer, seja investir, seja fazer uma viagem. Então, isso fica mais claro.